A Supercopa Brasil de Basquete começou em Mogi das Cruzes nessa semana e trouxe para a cidade não só times de várias partes do país, mas também uma comissão de árbitros que controla toda a competição. A responsabilidade desses profissionais é muito grande, porque um erro pode mudar todo o andamento da Supercopa. Por isso, eles contam com a tecnologia para diminuir as falhas e esses recursos também vieram para Mogi das Cruzes. Na sala de arbitragem, jogos da Supercopa de Basquete de Mogi lá no telão. Cada lance, cada cesta, cada passo dos jogadores, tudo é revisto e avaliado. É uma modalidade que a FIBA vem estimulando os instrutores nos seus países, em todos os continentes, para que o estudo da arbitragem seja constante. O Marcelo já tem 18 anos de experiência com as leis do basquete. De jogador virou juiz, de juiz virou coordenador de arbitragem. É ele, inclusive, que grava os jogos, que depois serão encaminhados aos árbitros. Essa atitude de gravar tudo, para que tudo seja visto depois, é nova. Tem pouco mais de dois anos. E com um detalhe, olha só, se o juiz quiser ver a imagem de um lance que ele, de repente, ficou em dúvida, ele pode fazer isso sim. E durante o jogo, já pensou? Se a dúvida parar no ar, o árbitro pode, por decisão sua, que a decisão sempre é do árbitro, recorrer às imagens. E aquilo que a imagem for fidedigna, ele vai lá e toma a decisão, mesmo que tenha que voltar atrás. Com o recurso das imagens, a ideia é qualificar melhor o juiz, diminuir os erros e evitar, claro, os problemas que podem ser gerados, principalmente em jogos decisivos, quando um erro sem querer acontece. E tem mais. Tem árbitros que estão pelo país afora, que não puderam vir para cá, que não foram escalados. E de onde eles estiverem, eles podem acompanhar, sim, tudo o que aconteceu aqui. Como isso? Pela internet. Depois de gravar, isso tudo é disponibilizado no site. O árbitro, com uma senha, com um tipo de login, consegue acompanhar o jogo integral, inteirinho, com todos os lances polêmicos que aconteceram nas partidas. E em quadra, os juízes da Supercopa sabem o quanto as imagens gravadas são preciosas para o aprendizado deles. É muito importante para os novos, né? Traz mais experiência para eles, né? Eles vão ver o jogo e ver o que errou, certo? Então, eles vão poder corrigir. Nervosismo, eles sempre enfrentaram. O que, para nós, é um simples jogo. Para eles, cada partida aguarda uma história. Fiz franca, era quase uma final de jogos abertos. Sete mil pessoas. Tivemos que entrar com o policiamento e sair com o policiamento. Então, aí, foi, acho que, o jogo mais difícil que eu já fiz. Mesmo porque o franca perdeu. E nesse novo contexto de arbitragem, a qualidade vai além da quadra. Quem é juiz hoje em dia, sabe que um jogo que acaba, não quer dizer que a missão dele ali termina. Tem os vídeos para estudar a própria partida, para ver onde que a gente pode estar sempre melhorando. O jogador praticamente descansa, o árbitro não. Não, não, não. Nós não. Nós temos lição de casa para fazer.